PELOS PODERES DE GRAZE Apoio! Escola de Alpinismo de Professor Caio Rolando da Rocha Apoio de Professor Caio Rolando da Rocha Apoio de Professor Caio Rolando da Rocha Must've be a way to get the power back on. Auxilio de poder foi activado. Provação de segurança agora está voando. O que é isso? 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 Um vírus? Tem uma hora que eu vou ter que esperar um pouquinho mais Vai ser pra que se foda Essa máquina foi designada para mim People like you, you took my life away Turned me into an abomination Finalmente, com essa máquina eu posso voltar Eu posso viver a vida que eu deveria ter Nós estamos perdidos Nós estamos dispostos Nós estamos dispostos para sobreviver suas certas peculiaridades Para o que você pode nos oferecer Mas você está testando os limites Nosso poderoso, nossos recursos Não estão aqui para sua fantasia patética Você vai revertir a calibração na máquina Para que nós possamos usá-la sem você E o que se eu disser não? Você acha que Jimenez pode resolver isso? Você precisa de mim E não há jeito de fazer isso Ruvik... não Ruvik... Isso é onde ele estava fazendo pesquisa com nós Nós estávamos apenas usá-lo E eu confio que ele é o primeiro Estude para antes Esta vez Deixa-me ir a dentro E acabou... né? Lo Promisedi! Estáconfissou de mim! Lembrou-me para você, Ruvik... Etra ele voitura O que vocês quer estão a seção Vamos iluminar, vamos iluminar essa sala. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. 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 Está voltando! Oh, porra! Está voltando! Se não tiver, está voltando! Por favor, gostem da música enquanto espera. Ele tem que estar cunhado! Ah, mas dá pra eu esperar ela! Não está mole, porra! Não está mole! Oh, porra! Está voltando! Pode ir direto lá, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí